Aro 16, fusca turbinado Sua cor vermelha chama mais atenção Película no carro é nova sensação Quem quer andar de réu, levanta as mãos Ô mãe, não me dá stop, te deixa andar também Mas promete pra mim que a primeira parada é a sua casa Pois a noite tem balada, eu quero estar na estrada E eu saio com meu fusca motor 1600 Aventura já passei, velocímetro mais de 100 Gatinha vem que tem, o motor é original Ele é adaptado, pode vir que ele dá conta do recado